EG Mano, não tem nem condições de ligar todas de sempre Na minha base, velho Haja bateria pra dar conta Se um cara raid aqui, eu ia falar Nossa, esse cara é raideiro, hein, mano Vários lança-mísseis aqui E tá um monte de centro que ele deve ter roubado as bases Nossa, a América é só Futricação, mano, base em DQ E olha lá Caraca, velho Ele só repor aqueles muros ali Cadê os murinhos? Será que dá pra pôr um portão ali, mano? Será que eu desmontei, né, os portão Apesar que eu tenho Eu tenho aqui a pedra Engrenagem Vamos fazer um portão aqui Peraí, eu vou pôr aqui, ó Eita, que muré grande E deu, hein Ah, agora sim Fechou Esse aqui vai ser o Portão do barco, mano Puxa ele pra dentro Quando a gente precisar do barco também Agora a gente tem garage barco Só guarda a minha LR Que eu não quero perder Caso Alguém venha me matar Ai, caramba, saí Não Não vai embora, não Caramba Tá vindo embora já O barco, mano Porque eles passam sem querer O problema é colocar ele pra dentro Ele não passa, mano Ah, a cabecinha dele não passa, ó Ô, caceta Tem que deixar aqui mesmo Eu já sei o que eu vou fazer Eita, que tão raidando Gostoso também O míssel Pode deixar o cara raidando lá A gente vai sair pra procurar agora uma base Pra gente raidar, mano Ah, é Não tem mais helicóptero Caramba Perdi o helicóptero, mano Esse tranqueiro aqui Não dá pra mexer Não dá pra pegar mais Puxa Peraí, então Deixa eu pôr aqui minha gasolina Vamos tá de barco, né Ver o que a gente pode fazer de barco Já tem uma base Na beirola do mar ali Ver o que a gente pode ir assim Tá bom Ah, uma base legal Pra gente raidar essa daqui, hein Esse cara tava ativo ontem Mas eu mal vi ele Ele colocou o fornalho e vazou Ah, essa daqui já tá começando Mas é que ele começou antes de mim, né Ele já tava aí quando eu comecei Ah é, eu nem vi, né Onde o cara morreu Ali no A10, mano Vamos lá Nossa, tem que tá passando embaixo d'água, mano Tem gente fazendo metrô Eu desisti já de fazer metrô Não dá não Só tem camper lá, velho O que eu peguei nos primeiros dias Eu perdi nos outros Ó, a base assim que é da hora Raidá Essas pequenininhas assim, ó Usa torta Às vezes tá lotado de loot lá dentro Ó, o carinha morreu mais ou menos aqui, ó Vamos ver se o loot dele tá boiando ainda Tudo vai ser achar E tá aqui mesmo Olha lá A mochilinha dele ali, ó Vamos ver o que tem aqui Oiá Veio bem Eita Veio bem gostoso Caramba GG Seu bão Calma a cama Pensei que era um player deitado Ali tem um Deixa eu ver se eu acerto Opa Eita, não morre Morreu Nossa, tem muita base em iceberg, velho Eu não pego essas bases grandonas Apesar que essa aqui já tá em DQ Já raidaram Porque eu não tenho loot suficiente, galera Pra terminar Então Só pego base Que eu sei que eu vou conseguir Talvez, né? Talvez terminar Ó, tipo essas assim, ó Essas são legais E raidar Fica na beirola Ninguém vê O cara vai acumulando loot Igual a minha É quando você vai raidar Tá full Essa daqui você não sabe nem por onde começa Nem por onde você vai terminar Porque é tão torta Que nem a minha, mano E haja loot Pra raidar isso daqui E geralmente não compensa Tá ligado? O cara O cara faz um quadradinho Esconde todo o loot Na fundação Sei lá Se raida, raida, raida Não acha nada Aí acabou-se Cadê? Não, minha base é lá Mais pra frente Ó o helicóptero Aqui ele tá indo fazer A plataforma, mano Ó Olha Olha Cadê? É que o helicóptero é muito mais rápido, mano Que o barco Perdi ele de vista Ó, a caixa tá lá Se eu pegar ele pousando E conseguir matar ele Nossa, ia ser top, hein Ah, achei que ele tá pousando agora Ó, tô ouvindo um desenho Uma sujeirinha ali Acho que ele pousou agora Ó lá Acabou de pousar, ó Olha ele se girando Ah, vamos tentar Não dá nada, não Perdeço daqui a tranqueira Eita Que ele Acabou de sair de novo Ó Eita Que tem gente aqui Tem outro player Ele vazou Agora não sei se era Era outro player Se era Se só foi buscar o loot dele Ah, tem outro cara ali Eita Vai, carrega essa arma aí Vambora Uh, vazei Calma aí Que ele tava com bala explosiva Sei lá, mano Gasta a bala Gasta a bala O barco tá inteiro Eita Tem dois Eita Tem dois Ih Pulou Se eu tivesse de ali 96 Comendo a bala Comendo a bala Comendo a bala Pior que acho que dá tempo Deu ele lá pra casa Pegar uma L96 E atirar neles Ó, deixar o banco na frente É bom que ele fecha sozinho o portão Ih, acabou de pegar Ih, acabou de pegar Não vai dar tempo Droguetas Acabou de pegar Precisa pegar uma Arma automática Pegar uma L96 aqui Cadê? Não tem uma L96 X8 não Tá bagunça também Tá Tá uma zona Tem um barquinho ali Pequenininho Peraí Bora o nosso barco Que rapidão Vamos dar uma pesquisa Pesquisar não Vamos dar uma observada aqui Um pouquinho mais perto Acho que tá bom Pra X16 O barco tá lá Com certeza ele pulou Mano Catão que te mergulho Vazou Ou pegou o barquinho Sentou E deu home Deixa eu dar uma investigada melhor Peraí Bote vai fazer barulho De jeito Nossa Vocês rapelaram Caraca Pega os restos né Tem jeito A gente vai pegar um testinho Suspensei que era um player Esse vaso Aí ó Eita que o cara morreu Eita que o cara morreu Eita que o cara morreu Caramba Caramba Quantos botes vieram aqui Tem quatro mochilas Sei lá É que eu tô vazando Eita que eu tô vazando Contra E pá Cada vez que eu cheio Eu tô com mais coisa Isso aqui Eita que eu tô vazando Nossa Adelaide Adelaide me matou Acho que ele voltou lá pra pegar as coisas e não tava mais Ou ela, sei lá Bom, vamos raidar Vocês já ostentaram tanto lançador assim que você pode atirar um rocket por lançador, que é mais rápido Tá sobrando lançador, mano, vou levar um pra cada míssil E o pessoal joga fora É muito mais rápido Beleza Temos oito rockets E três mísseis É assim que se raid, ó Cacete, deixa eu jogar até o airdropa pra ver se vem mais loot de raid Vamos guardar esses rockets aqui Guardar onde, que não tem espaço pra nada Hum, só tranquilo, hein Beleza Ih, rapaz Alguém tá vindo me pegar, é? Cadê? Faza daqui, vai Vem pegar meu airdrop, safado Tinha nada Airdropa, só tranqueira Rapaz, mas eu tô bem preparado aqui, hein Olha isso Vou levar só um pouquinho de madeira Caso a gente precisar Um pouquinho de pedra Pra gente jogar fora Pra nada, não Já sim Olha Vambora Vou nadando mesmo, tô nem aí Vambora Tinta Tinta Pois é só, é só mergulhar? GG, mano Vamos ver se eu consigo subir aqui Não sei como é que tá o movimento dessa área aqui Tenho que ficar esperto Tem uma base de metal bem aqui em cima, mano Ó, tá de metalzinho ali no final É aqui mesmo Bora, hein? Tô comendo mais rápido Uh Como assim tava de tete aqui dentro? Peraí Acalma aí esse fuck Mais rápido Bom, esse raid foi bom Bom demais É, valeu a pena Caraca, lucraço Era só ter raidado pela porta Era uma porta só É que não dá pra saber, né? Vamos ver se a gente acha mais um Nossa, olha esse take aí Toma lá Olha ali Será que já pegou tudo? Vamos lá Vamos lá Caramba, tem gente aqui Mas quem não ouviu? Mas quem não ouviu? Goddamn GG 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 Thank you Thank you I will drop some loot here If you wanna You can back Oh, it's good It's good You can take my Leo Oh, you, 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 you died On the, the The oil rig The large oil rig I, 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 I came there And it's, it's in Found your loot Eita, que o cara morreu Oh, I found your loot Oh, caramba, o cara morreu Oh, arrumou um inventário Boa Caramba, velho Tô muito cagado Ah, gostei desse, desse kit aqui, ó Nossa, que da hora esse kit, mano Eu vou quebrar essa fundação aqui, ó Ai, do mesmo Deve ter loot pra pegar aqui, ó Falta só um pouquinho O que mais Tem aqui pra gente levar dele Ó Ih, faltou loot Será que vai ter alguma coisa pra explodir aqui? Será que tá tudo trancado os bauzinhos, mano? Coloca duas Deixa eu ver se quebra Esqueci que eu tinha C4, velho Tem o helicóptero dele? Aí Como é que caceta Um bypass daqui, mano 4 Ah, já foi, já Não tinha nada em cima Uh Não tinha nada em cima Não vou deixar porcaria nenhuma aqui pra ele, não Deixar madeira e pedra pra ele Tá bom, chega Ganhei um helicóptero ainda Não é nada não, né? Não tinha nada Tá bom Importante que a gente se divertiu Ó, sobrou 6 P de velho Eita Aqui tá cheio de base Que a gente pode passar, hein Mais um ali Ó, cara Tem um monte de aéreo ali, ó Fica esperto E aí E aí Ó, pilotão Gigi Gigi E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto